Você estava rodando de Uber direitinho e resolveu parar por quê? Primeiro porque me forçaram e depois... Ô José! Porra! O que é isso? Que bom mental, comenta porra, comenta porra! Por que você mais está rodado, trabalhar assim? Ah, eu estava trabalhando com muita coisa também. E aí, o que acontece com o carro que você rodava Uber? Estava com os quatro pneus para eles não trocar. Aí eu estava querendo juntar o dinheiro para trocar os quatro pneus. Não conseguiu juntar o dinheiro? Não, o pneu está... o carro está na porta parada ainda. Aí recebeu uma proposta. Como foi que lhe fizeram essa proposta? O telefone mandou eu fazer e se eu não fizesse, ia ser pior para mim. Parece que eu ia ganhar alguma coisa. Só que aí eu fui, fui e com o carro botar na porta, a PM me prendeu. Pois é, a PM me prendeu e no carro foi encontrada esta arma com três munições e o carro que ele estava era um carro roubado. Doutor ACM já chegou aqui para esclarecer. É um trabalhador mesmo, doutor ACM? Ele está dizendo que, na verdade, foi roubar só esta vez para colocar os pneus e voltar a rodar de Uber. Bom dia. Polícia civil investida. Polícia civil investida. Polícia civil trabalha com má informação. É claro que esses elementos, ele e mais dois, fizeram uma série de assaltos na localidade da Boca do Rio. É um local que é muito bem policiado, o major Gabriel, a doutora Rogéria. Mas, infelizmente ou infelizmente, ele vieram para a região da 12ª. E aqui a gente tem uma polícia militar atuante. Polícia militar, através da secórdia, tiveram notícia desse crime, fizeram um cerco na localidade. Conseguiram, infelizmente, só prender ele. Os outros dois elementos residem na região da Boca do Rio, mas estavam com ele na Barra da Paz. E é claro que não procede o que ele fala. Pode ser que no início, nós já levantamos, ele tenha sido forçado a participar desses crimes. Mas, na verdade, é que ele tomou gosto. E a gente pede as pessoas que estão visualizando a imagem dele na televisão, companheiros nessa delegacia. Se alguém reconhecer, pode ligar para onde, doutor Sérgio? 31, 16, 15, 30, na telefone do SI. O policial James está aqui à disposição para atendê-los. E nós vamos fazer uma série de inquéritos. Inclusive, a ideia e a obrigação da gente é realmente continuar a investigação e fazer a prisão dos outros elementos. Romário e o Wellington estavam com uma grande quantidade de droga na região ali do bairro da Paz. Como é que o SI chegou até esses dois? Romário, inicialmente... Cidadão, estava fazendo assalto. Uma arma, um 38 dentro do carro, certo? Foi preso fazendo assalto. Uma mão armada. E ele disse que quando não está fazendo assalto, está rodando no Uber. Ele é motorista do Uber. E aí? E aí? E aí? Obrigado.